Estamos gravando, então continuando a nossa reflexão, nós entendemos que o uso de máquinas faz com que a colheita seja mecanizada, e alguns termos nós temos que adequando, não é colheita semi-mecanizada, ela é mecanizada com máquinas portáveis, mecanizada com máquinas automotriz, ou mecanizada tratorizada, é uma coisa. Então, são termos que nós vamos estudando, e aí vamos pensar o seguinte, o produtor mecaniza uma colheita, colhe o mundo de café, consegue economizar no custo, mas vai colocar tanto café no terreiro, que café vai perder qualidade. Ou vai fermentar, vai azedar, pode estourar xícara, dá xícara fenólica, e aí ele perde lá 30, 40 reais por xícara estourada, por saca, e aí o que ele teve de economia, ele vai ter de prejuízo, uma coisa aí. Não é muito bem por aí. Então, o objetivo dessa aula de hoje é nós começarmos a conversar, começarmos a conversar sobre a importância das decisões que devem ser tomadas em pré-colheita. Que tipo de decisão? tipo de decisão? Um planejamento? Fazer estimativa de safra. Quanto de café que vai colher? Ah, mas nós já fizemos o estimativo de safra para adubação, você já viu na disciplina de fertilidade e nutrição do café. Para fazer o planejamento de adubação, é preciso saber a demanda de produção. Foi feito o estimativo de safra. Mas é preciso confirmar esses números, determinar de uma maneira mais precisa, com o fruto já na fase verde, de colando, passando já para a fase de granação, que ele já se expandiu. Quanto de café vai chegar efetivamente? Fazer uma estimativa de safra, entender qual vai ser o tipo de colheita que vai acontecer. Vai ser colheita manual, todos os talhões têm que ser manuais ou existem talhões que nós podemos fazer mecanização portátil. Existem talhões que nós podemos fazer mecanizado com máquinas automotriz. Então é importante entender o que é colheita manual, o que é colheita mecanizada, quanto de área vai ser para cada tipo de colheita, se vai ser 100% de uma ou da outra, não sei. Então tem que se conhecer a realidade, tem que entender, em função do tipo de colheita, quantas pessoas serão necessárias, quais os recursos que a propriedade precisará em termos de infraestrutura, quanto de café desce por dia para o terreiro, qual é a capacidade de secagem, qual a capacidade de recebimento de café desse terreiro? Ou vai mandar colher, vai contratar uma máquina para colher café, colher 450, 480, 500 medidas por dia e o terreiro é um ovo. E tem que manter o café com 30 centímetros de altura e perder tudo azedo, fermentado. É preciso, diante desse cenário de contratação de mão de obra, produção de equipe para colheita, é preciso ter um ativo nesse custo, é preciso ter esse dinheiro, esse recurso já preparado. Por que que é importante, por que que vocês, é, porque vocês acham importante ter esse recurso já preparado, já em caixa antes da colheita? Recurso para pagar a colheita? Pode abrir o microfone, pode responder. Vocês acham importante isso? Questão de secagem, nós vamos falar no momento oportuno, tá? Eu não vou trazer esse assunto agora não, viu, lá na frente. Secagem, nós vamos falar lá na frente. Camadas finas, sim, no início. Mas lá na frente, eu vou ter mais detalhes. A questão da colheita é... O que que eu estava falando? É muito interessante que o produtor tenha já essa reserva de recurso da colheita, para que não seja necessário ele vender o café durante esse período de menor preço do produto no ano, que é o período de maior oferta. Se vocês analisarem a curva de... o comportamento do preço do café ao longo dos meses em um ano, essa média histórica de 5, 8, 10 anos, a época de menor preço que o produtor recebe pelo café, é a época de safra. Por que a época de safra? Porque é a época que o café chega no mercado. Então, satura o mercado. É uma relação... O mercado de café é mercado aberto. É lei de oferta e procura. Nós estamos falando do país maior produtor de café do mundo. Injetando café, preço novo. Então, o preço se tenta. Só que a grande parte dos produtores não tem uma reserva de dinheiro para poder fazer o pagamento da colheita. O pagamento da colheita acontece em algumas propriedades semanal e em grande parte das propriedades em pagamento quinzenal. E os produtores, o que que eles fazem para poder fazer o pagamento da colheita? Colhem o café mais verde, secam ele de maneira mais rápida, vendem no peso mais baixo para poder pagar a colheita. Porque não tem o recurso. Então, esse momento de pré-colheita ele entra também essa oportunidade de se determinar com os teios, de se fazer um financiamento de colheita, de se determinar a taxa de juros. Quanto de recurso vai ser utilizado? É o momento de se fazer contratação de mão de obra. É o momento de se contratar mão de obra. Por que? Que é o momento que eu sugiro a vocês nas propriedades que vocês estiverem dando orientação. Eu sugiro a vocês pensem em contratar a mão de obra antes do período de colheita. não deixe para contratar mão de obra em cima da hora. Alguém pode me ajudar nessa afirmação? Por quê? Porque vai faltar, Zé. Porque vai ter muita demanda de emprego. Eu creio que é assim. Mais algum? Pode ser. Mais algum? Questão de preço também, Seria, Zé. Exatamente. Questão de preço. Vou repetir a pergunta, Jéssica. Por que nós devemos fazer a contratação da mão de obra que vai colher o café antes do momento da colheita? E não em cima da colheita? No meu ponto de vista é porque na hora da colheita tem uma demanda muito alta e falta mão de obra. Então, o pessoal como todo mundo precisa tirar o café do pé naquela que a desespera acaba pagando o que o cara quer que paga e toma prejuízo no momento. Exatamente. E além disso, além do que você falou, além do que a Suelen falou. Tem mais alguém que falou? Quem foi? O Renan. O Renan, além do que o Renan falou. Desculpa, o Renan. Isso. Existe uma outra consideração muito importante. Quando você deixa para contratar em cima da hora você só contrata restourio. Além de você pagar mais caro você vai contratar por barilho. É aquele camarada que não zela da lavoura não zela do equipamento não colhe corretamente não barre direito. É aquele camarada que vai ter que já teve problemas em outras fazendas que são os caras que ficam por último. Na maior parte das situações. Estou falando que isso é geral mas na maior parte das situações o que eu vejo é isso. Então ele vai cobrar mais caro porque você tem que tirar o café porque senão o café vai cair e você vai perder dinheiro. A contratação eu recomendo a vocês a seguirem todas as recomendações do Ministério de Trabalho para poder fazer as contratações fica caro mas eu não posso falar diferente porque é uma questão de direitos então para a contratação dessa mão de obra isso é um processo bastante complexo demorado criterioso e depende de muita gente. pensem um exemplo vamos falar em uma propriedade exemplo aqui vou falar aqui de Muzambim uma propriedade aqui em Muzambim que está contratando 30 trabalhadores rurais do norte de Minas ou do Paraná ou de qualquer outra região vamos dizer produtores que trabalhadores rurais que não são do município trabalhadores que estão vindo de uma outra região distante e vão ficar hospedados na fazenda tem que fazer uma vistoria do alojamento tem que estar atualizado mas o que é mais importante que eu quero ressaltar para vocês aqui a contratação das pessoas para trabalhar na fazenda de café durante a colheita não acontece quando eles chegam no município a contratação acontece quando eles estão no município deles ainda é de responsabilidade do produtor o transporte do trabalhador de onde ele está até a fazenda quando esse trabalhador já contratado lá e quem faz a contratação lá é o sindicato de trabalhadores de lá o produtor ele tem um contato com o sindicato de produtores aqui estou falando de propriedades maiores esse produtor entra em contato com o sindicato de produtores da base dele aqui em Muzambim de Cabo Verde aqui onde for e o sindicato entra em contato com o sindicato de trabalhadores dos trabalhadores rurais do município de origem dessa turma os sindicatos se alinham e a contratação é feita lá quando esse trabalhador coloca o pé dentro do ônibus ele já é de responsabilidade do fazenda agora vocês imaginam fazer isso em cima da hora cai tudo pro chão e aí o negócio fica mais complicado então são questões crianças que nós temos que ficar muito atentos muito, muito atentos quanto de café vai colher qual tipo de colheita que vai ser quantas pessoas vão trabalhar cadê o dinheiro pra pagar essa turma como estão os equipamentos da minha propriedade como está a infraestrutura da minha propriedade porque numa situação dessa nós estamos já visualizando uma questão mais ampla uma questão mais como diz a Suelen a palavra que a Suelen falou momentos de se fazer o planejamento nós já estamos mirando naqueles pontos que são os passíveis de ter problema já deixar tudo organizado pra que a colheita possa acontecer de uma maneira organizada e os problemas sejam os menores possíveis porque o problema vai ter mesmo organizado a máquina vai estragar mesmo tendo voltado a revisão a polia vai quebrar a correia vai arrebentar o trabalhador vai adoecer mesmo estando tudo organizado agora imagina se não tiver então quando eu digo pra vocês sem falar uma outra coisa sem falar que nós já temos que pensar na rolação com esse efeito que também é um importante momento de pré-colheita essa fase de pré-colheita ela termina quando os trabalhadores tiverem contratados o dinheiro que tiver no banco a lavoura tiver arrumada minhas máquinas e equipamentos todos revisados de infraestrutura aí falam beleza agora é só esperar chegar ao ponto de maturação e iniciar a colheita dentro daquilo que é a realidade da propriedade uma coisa que eu não vou falar pra vocês que tá escrito em muitos livros eu não vou falar pra vocês quer dizer vou falar mas eu não concordo fala-se muito que o ponto ideal de colheita de café é quando ele tá com 5% de verde no máximo eu não concordo com isso porque o ponto ideal varia propriedade propriedade talhão por talhão realidade por realidade em função de uma série de questões existem propriedades que começam a colher o café mais verde porque não tem tanta mão de obra não tem que começar a colher mais verde pra poder não ter muita avarração porque a perda com avarração ela é maior do que o café duro verde em termos de prejuízo além de levantar café fica muito mais caro do que colher café de árvore então são situações que nós temos que entender que variam em função da realidade da verdade então esse momento de pré-colheita que aí sim eu vou destinchar com vocês de uma maneira um pouco mais detalhada eu só quero sensibilizá-los de que realmente ele é um momento de extrema importância em termos de balança de importância a pré-colheita na minha opinião ela é tão importante quanto uma roação em uma colheita bem feita porque eu digo isso quaisquer problemas graves que acontecerem durante a colheita e pós-colheita que poderia ter sido resolvido lá na pré-colheita que não foi resolvido vai causar um transtorno violento prejuízos sociais prejuízos trabalhistas financeiros econômicos prejuízos em qualidade também em rentabilidade da lavoura de situações que poderiam ser erradas por exemplo vocês já passaram por situação onde na propriedade o produtor teve que dar tranco no trator com a carreta carregada alguém já passou por isso? ninguém nunca passou por isso? já sim eu digo pra vocês que pai de aluno meu que já morreu um cara dando aula um cara dando aula comigo sabe? e é uma situação e no ano passado aconteceu e no ano retrasado aconteceu com pessoas que a gente vê notícias aí noticiários e informações e grupos de whatsapp porque esses problemas acontecem sabe? então sensibilizo a vocês todas e todos que levem em consideração realmente a importância desse momento de pré-colheita desse planejamento que tem que ser feito né? pra que os problemas sejam menores as dores de cabeça sejam menores né? e a gente consiga fazer a colheita de uma maneira mais serena né? mesmo sendo esse período de transtorno que toda a propriedade produtora de catéria ela passa alguém quer falar alguma coisa? alguém quer fazer alguma pergunta? tudo o que eu falei agora alguém tem alguma dúvida? bom se vocês não têm dúvida eu não vou falar aqui individualmente com relação a manutenção nesse momento oportuno né? quando estiver falando de processamento pascolheita lavador descascador esses equipamentos todos quando estiver falando de terreiro quando estiver falando de secador nós vamos conversar sobre questões de manutenção vou mostrar algumas fotos alguns vídeos pra vocês mas nesse momento não eu só quero deixar frisado com relação às máquinas aos equipamentos maiores e a infraestrutura esse período é o período de revisão de adequações é de arrumar moeda é de arrumar fornária é esse período de pré-colheita o período de pré-colheita que eu digo parou de usar já tem que arrumar termina a safra faz a limpeza de tudo limpeza do barracão finaliza o barracão acaba com tudo momento de contenção momento de tirar desmontar máquina lubrificar desmontar desmontar mancal revisar correia revisar rolamento acertar todas as questões relacionadas a ajustes nas alvenarias de barracão moeda com 45% de inclinação nós vamos falar desse ângulo de descanso de café então tudo isso ele deve ser feito até o início até os momentos pouco antes da colheita pode ser até o tempo alto eu tenho um amigo meu aqui que ele é serraleiro tem um serraleiro e tem um eletricista na época de colheita de café eles trabalham quase que 12 15 horas por dia amanhece na roça e vai dormir e chega do trabalho já está de noite e não consegue vencer o trabalho porque é instalação de equipamento novo é reforma de equipamento é reforma de instalação elétrica já em cima da colheita então virou loucura porque todo mundo quer o trabalho para onde aí vira aquele estresse que é a brigada que é a dificuldade faz aquele serviço correndo fica bom Pedro Cebriano com o caro olha o Pedro Cebriano não está na sala deu miguém o Pedro Cebriano está na sala opa voltou correndo você concorda ou discorda Pedro Cebriano repete por favor eu estou falando aqui exatamente o que o Eduardo colocou para cima aqui dentro não eu não estava na aula não eu já estava dando em dia deu miguém só que aí Deus é bom Deus indica cada hora eu chamo você vai ver Zé eu fui buscar o pão ali na cozinha eu sou o Cebriano eu voltei correndo eu sei eu sei disso eu acredito você eu sei ó eu estou falando o que o Eduardo escreveu ele fala que o Eduardo escreveu sim que trabalha numa loja de material elétrico e é uma loucura essa época o capacitor que queima montagem nova e tudo que pode imaginar nessa hora de colheita e os caras tendo que fazer tudo em cima da hora porque não houve um planejamento não houve uma previsão não houve uma organização do trabalho para que no momento da colheita no momento de início da colheita as coisas tivessem prontas o secador arrumado o trator revisado tá e é isso que nós estamos falando você concorda que isso é uma realidade Pedro? você concorda que a falta a falta de manutenção é uma realidade? ah eu acredito que sim até nem acredito que seja só necessariamente uma vontade mas um pouco de despreparo porque quando termina a colheita as pessoas estão muito exaustas né e também já se envolvem com a preocupação da comercialização e eventualmente isso fique assim em segundo plano né em detrimento das outras necessidades imediatas imediatamente após a colheita e só que assim lá pra frente por exemplo você guardar as ferramentas sujas lavador encarquilhado lá pra frente apesar que eu acredito que seja dificultoso fazer isso imediatamente após a colheita lá pra frente pode ficar mais caro né pode ser mais problemático menos eficiente então a chance disso aí eu acredito que seja muito difícil eu acredito que é uma realidade sim mas é acredito que também é uma questão de planejamento de cultura porque depois pode ser pior pode vir ficar bem mais caro assim sabe e até mais perigoso porque não né Pedro e você falou um negócio aí que é realmente o mesmo faz a colheita faz a secagem beneficia vai depois comercializar aí já vem época de adubação já vem época de calagem já tira até a calagem adubação já vem poda aí já vem pulverização já vem desbrota já vem capina sabe e a hora que passa o curso se a gente pensar que o produtor vai fazer três adubações ele vai finalizar essa adubação lá em fevereiro pra se não agora eu já terminei tudo já fiz o fito sanitário já desbrotei já capinei já adubei já tá tudo certo aí é quando ele vai começar a pensar naquilo que tem que fazer aí ele tem um mês e meio dois tem que pensar que o produtor finaliza o plano de adubação normalmente aqui na nossa região por volta de fevereiro início de março e se nós pensarmos em lavouras precoces com maturação com frutos maduros chegando aí em abril maio por bom em região baixa quente com fácil disposição ao sol da tarde tá amadurecendo em primeira quinzena de maio o produtor tem um mês pra poder ver as coisas um mês e meio no máximo aí já acorda os precoces já acorda e já inicia depois já sobrepõe a colheita dos intermediários aí a máquina já tá rodando de novo e não arrumou nada e tudo continuou como tava então por mais que eu esteja falando novamente disso né e puxando um gancho que o Pedro trouxe importante que não é maldade é falta de orientação é falta de alerta e nós enquanto tecnólogos nós enquanto agrônomos nós enquanto técnicos de campo a nossa missão é alertar a nossa missão é somar essa informação e realmente enaltecer pro produtor a necessidade dele a necessidade de se esforçar a necessidade de fazer intimativa a necessidade de tudo que nós estamos falando para que no momento da colheita tudo funcione como um fósforo tem que ser um fósforo riscou pegou deu partido tratou pegou veio o café o terreiro está arrumado colocou lenha na fornária aqueceu o ar para poder fazer a secagem a tula não tem mais ruro a máquina de beneficiar está com os martelos todos em funcionamento então não tem resolvido as coisas de maneira precoce cautelosa e organizada tranquilo com relação a essa mensagem Zé eu queria fazer um questionamento eu não tenho conhecimento por exemplo suficiente para pensar qual seria a ordem mas me ocorreu uma hipótese considerando as dificuldades imediatas da pós-corrida necessidade que o produtor tem suas preces e tal não seria interessante criar um roteiro por exemplo quais são as principais máquinas ferramentas cuidados que tem que ser mais urgente para mesmo que ele tenha que fazer alguma coisa depois fique o menos problemático se eu não puder fazer todo o processo de manutenção imediatamente eu encargo para o produtor por exemplo quais seriam as mais problemáticas para já o que já dá manutenção imediato e se for necessário deixar alguma coisa para a última hora que seja de última hora nada é viável mas talvez algumas coisas sejam mais que outras não sei se falei uma desse eu entendi algumas coisas que sejam menos impactantes influenciam um pouco menos para a última hora eu entendi então mas aí alguém quer alguém quer responder o Pedro? Fica à vontade você me pergunta Pedro Guilherme você está aí Guilherme eu fala você quer você quer responder o Pedro? Beleza você tudo jóia então Zé parece que não sei o que dizer assim para o Pedro no momento eu acho que prefiro ficar sem comentar alguém quer falar alguma coisa? Pedro eu digo para você que eu concordo com o que você está falando eu acho que tem que ser feito uma listagem de passos que devem seguir e os produtores devem seguir mas isso Pedro é algo muito particular de propriedade porque por mais que nós estejamos falando de uma de uma realidade o café permite essa diversidade de decisões existem coisas que são gerais existem coisas que são gerais sim mas as particularidades elas são muito muito amplas nas propriedades se a gente fizer um checklist nós vamos colocar muita coisa que não tem e ainda pode deixar de colocar muita coisa que tem é um trabalho que tem que ser feito mas é um trabalho que ele é muito muito relativo à propriedade em si então na nossa reflexão eu coloquei aqui cinco termos cinco temas para nós discutirmos nessa pré-colheita nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e aí dentro de tudo isso na realidade da propriedade vocês apontem aquilo que a propriedade apresenta como característica e obviamente dispensa aquilo que a propriedade não tem por exemplo o checklist de revisão de uma unidade de processamento pós-colheita ele é um checklist pesado mas não são todas as propriedades que tem pelo contrário a maior parte das propriedades não tem então são situações que nós temos que definir bem bem particularmente mas eu concordo com essa sua observação e vejo que esse é um dos grandes desafios dos consultores de campo um dos grandes desafios porque o que nós temos hoje em consultoria de campo qual que é a característica da consultoria de campo consultorias mais superficiais geralmente as consultorias estão acreladas à venda e elas estão relacionadas à venda orientações naquele segmento que está sendo comercializado algum determinado produto e o produtor ele fica mais solto em outras situações então nós precisamos repensar a questão da nossa assistência técnica nós precisamos repensar a questão das consultorias nós precisamos repensar como ficam os atendimentos coletivos como ficam os rios de campo como ficam todas essas situações de extensão rural porque o produtor por incrível que pareça isso aí na minha opinião na minha opinião por mais que nós estejamos inundados de informação técnica porque agora youtuber em cafeicultura apareceu arroto está só pipocando cada dia é um youtuber novo trazendo vídeos e propaganda de empresa e coisa mais louca mas o produtor continua sem saber o que fazer por quê? porque são pessoas mais simples pessoas mais tradicionais existe uma grande fatia da comunidade produtora de café em especial na agricultura familiar que tem baixo acesso à informação seja por dificuldade de leitura seja por dificuldade de conexão de internet dificuldade de acessar computador isso tem gente tem e muito então todo dia sai um treino novo aí que tem muita gente que faz isso muito produtor que no final das contas não consegue por exemplo eu não consigo ver tudo que sai por dia de café fora a quantidade de bobagem que sai de informação que foi falada que foi falada que foi repetida 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 que o erro de português na primeira digitação está lá na décima reportagem que saiu daquela fonte o que dirão o produtor então nós temos que ficar muito apesos a isso entendeu Pedro? entendeu Guilherme e colegas todos pelo menos é isso que eu penso com relação a sua pergunta tá? alguém quer fazer alguma pergunta pessoal? mas o Zé pois não fala Zé nessa situação também é importante a capacitação dos funcionários que eles podem ajudar também a selecionar um problema ali naquele momento sem a ajuda do do produtor né? sim mas você está se referindo a uma propriedade que tem funcionário fixo contratado e com avanço tecnológico também né Zé? sim eu estou me referindo àquela propriedade que tem lá um produtor familiar que é avô que tem lá seus 70 80 anos que está lidando com o café há 40 anos que tem um baixo nível de escolaridade que não sabe ler direito que depende do Neto para poder ler o documento certo então são muitas situações que nós temos aí que a extensão rural ela tem que enxergar de uma maneira mais clara né? e nós temos que de alguma forma decodificar essas informações esse é o nosso desafio a decodificação então quando vocês estiverem lá trabalhando exatamente quando vocês estiverem trabalhando e aí respondendo a questão do Pedro continuando a resposta da pergunta do Pedro é muito importante que se faça essa listagem de uma maneira muito particular as características da propriedade e que seja de uma maneira muito clara definindo o cronograma o que deve ser feito ou até quem vai fazer o que tem que ser feito para que isso possa isso que a gente vai começar a conversar aconteça de uma maneira organizada tá bom? alguma pergunta gente? alguma coisa no chat deixa eu ver aqui não tem nada no chat aqui na última mensagem do Lucas bom